Oi! Começou a campanha Papai Noel dos Correios e o envio da cartinha pode ser feito de forma digital ou nas agências dos Correios. Para enviar pela internet, você precisa tirar foto da cartinha de maneira que o Papai Noel consiga ler e entender qual é o seu pedido, hein? Agora, acesse o blog da campanha e clique no botão Cadastrar Carta. Preencha corretamente o formulário, faça o upload da cartinha e clique em Enviar. Fique atento aos critérios de seleção das cartas que a Lelê vai te passar. Isso mesmo! Para sua cartinha ter chance de ser adotada, primeiro ela precisa ser manuscrita. Não esqueça! Podem participar crianças de até 10 anos de idade, em situação de vulnerabilidade social e crianças com deficiência, independente da idade. Também as cartas de crianças de escolas da rede pública de ensino, escolhidas pela Secretaria de Educação Estadual ou Municipal, que estão na educação infantil ou no ensino fundamental, até o quinto ano. Vale apenas uma carta por criança, hein? Se você seguir tudo isso direitinho, sua cartinha tem grandes chances de adoção. E para o envio de cartinhas de forma presencial, somente as cartinhas de crianças de até 10 anos e crianças com deficiência, independente da idade, podem ser entregues direto nas agências dos Correios. Vamos tirar esse sonho do papel? Tchau!